Podemos orar? Mais uma vez, assentados como estão. Bom Pai que estás nos céus, neste momento, invocamos a Tua presença. Derrama o Espírito Santo, Pai, que jogue luz da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a entender todo o processo do juízo celestial, onde o Teu nome está sendo justificado, reivindicado o Teu caráter. Como filhos e filhas, nós queremos Te defender e Te honrar, Pai. Como Jesus Cristo Te honrou. Nós queremos que o Senhor nos use como troféus humanos que serão levantados no juízo celestial, em defesa da Tua lei, em defesa da Tua santidade. Nós queremos que o Senhor diga, como disse de Jó, Tu viste ali o meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, íntegro, Pai querido, que os troféus humanos comprados pelo sangue de Jesus, que são todos aqueles que abraçaram a Jesus como Salvador, que estes troféus humanos sejam usados no juízo celestial, em defesa da santidade do nosso Pai, em defesa da santidade da lei do nosso Pai, para que o mundo creia que a Tua lei é santa, justa e boa. Derrama sobre nós o Espírito Santo, dá-nos entendimento e discernimento, Pai, para entendermos esta sequência, esta progressão sequencial das profecias dos ciclos de sete no Apocalipse, que nos conduzem para a volta de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Então vamos abrir a Bíblia, queridos? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 5? Apocalipse capítulo 5, nós estudamos com vocês ontem, e fomos até o verso 7, entendam que Apocalipse capítulo 5, verso 7, é o mesmo cenário, é a mesma cena de Daniel capítulo 7, verso 13. Nós vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 5, verso 7, e depois vamos ler Daniel capítulo 7, verso 13. Aqui diz, e veio, quem veio? O leão da tribo de Judá, Jesus. Veio a quem? Veio ao Pai. Onde estava o Pai? No trono. Onde está o trono? No Santíssimo. Está claro isso? Estamos juntos? E veio e tomou o livro da destra, destra é a mão direita, do que estava sentado no trono. Agora, queridos, abram a Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel capítulo 7, verso 13. Porque o livro de Daniel e de Apocalipse, eles precisam ser estudados juntos. Se você não entender um, não entenderá o outro. A serva de Deus diz que estes dois livros deveriam ser até mesmo encadernados juntos. Porque falam dos mesmos assuntos. Se falam dos mesmos assuntos, aquilo que é mencionado em Daniel, também é mencionado no Apocalipse. Então, esta cena de Daniel capítulo 7, verso 13, que mostra Jesus Cristo vindo ao Pai para iniciar o juízo celestial, então, esta cena também tem que aparecer no Apocalipse. porque Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos. O principal assunto de Daniel, queridos, não é a sucessão dos impérios. Nós perdemos tempo na sucessão dos impérios. A maior parte do tempo que nós perdemos em Daniel é com a sucessão dos impérios. Mas este não é o ponto, não é o foco de Deus. O foco de Deus é o santuário em Daniel. E o foco do Apocalipse é o santuário. Por isso, quem não entende a doutrina do santuário celestial, representado pela cópia, que era o santuário terrestre, quem não entende a doutrina do santuário, não vai entender o Apocalipse. Por isso, todas as interpretações do Apocalipse, prestem atenção, Todas, todas as 100% das interpretações do Apocalipse que nasceram antes de 1844 são interpretações erradas. Erradas. Por quê? Porque a porta do santuário celestial de Apocalipse 4, verso 1 só foi aberta em 1844. E antes de 1844 ninguém entendia nada da doutrina do santuário celestial. Deus levantou um movimento na terra para pregar a mensagem do santuário celestial. E as três mensagens angélicas dizem respeito ao santuário celestial. E a última igreja na terra, a Laodiceia, diz respeito ao santuário celestial. O povo do juízo. Que juízo? Juízo no santuário celestial. Se nós não entendemos o santuário celestial não vamos entender o que é o juízo celestial. Por isso, queridos, esta interpretação que nós herdamos dos nossos irmãos não adventistas que viveram antes de 1844 dezenas e dezenas de teólogos que já interpretavam o Apocalipse na Idade Média e antes de 1844. Mas todas são interpretações desfocadas, descentralizadas do santuário. Porque nem antes de 1844 e nem depois de 1844 os não adventistas entendem a doutrina do santuário. Mas Deus levantou este movimento em 1844 com a maior decepção o maior desapontamento do dia 22 de outubro de 1844 exatamente porque não entendiam a doutrina do santuário. Vocês acham que se o movimento milerita se Guilherme Milner entendesse a doutrina do santuário eles teriam passado pelo desapontamento? Não. Não. Exatamente. Apocalipse capítulo 10 mostra, queridos, aquele livrinho que Deus disse para João pega este livro e come e ele será doce na sua boca mas no ventre vai ficar amargo é o livrinho de Daniel mas não é o capítulo 2 de Daniel 7 de Daniel irmãos é o capítulo 8 é do capítulo 8 para frente que fala sobre as 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado esta parte Daniel não entendeu esta parte Guilherme Milner não entendeu Guilherme Milner não entendeu as 2300 tardes e manhãs porque é matemática é fácil 2300 2300 dias proféticos são 2300 anos se começou com a reconstrução de Jerusalém em 457 terminou em 1843 mas como antes de Cristo e depois de Cristo não tem o ano zero se acrescentam um então em vez de 1843 vai para 1844 simples é matemática ele estava certo na matemática na soma dos números mas ele estava errado no evento porque ele entendia que a purificação do santuário seria a volta de Jesus não queridos exatamente porque não entendia a doutrina do santuário eles esperavam a volta de Jesus para 1844 e todos estes teólogos que viveram antes eles entendiam muito menos do apocalipse porque Guilherme Miller ainda entendeu Daniel 8 verso 14 só errou o evento mas os outros teólogos não adventistas eles não entendiam nada destas profecias agora nós vamos herdar as interpretações que existiam antes nós que recebemos luz celestial sobre o santuário celestial nós que entendemos que somos o povo do juízo nós que estamos vendo diante de nós a porta aberta de apocalipse 4 verso 1 vem João vem eu subi e vi uma porta aberta e lá dentro da porta um trono e Deus o Pai assentado sobre o trono por isso queridos aqui vamos ler Daniel 7 13 porque eu não li então para depois voltar para o apocalipse Daniel 7 13 eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem é Jesus vindo nas nuvens do céu o que Guilherme Miller entendeu é a volta de de Jesus é óbvio eu também entenderia assim se eu não entendesse a doutrina do santuário eu diria não aqui é a volta de Jesus mesmo é o filho do homem vindo nas nuvens do céu uau e aqui diz dirigiu-se ao ancião de dias não ele não veio para a terra ele foi para o ancião de dias quem é o ancião de dias Deus o pai para que que Jesus Cristo se dirigiu ao pai no santíssimo para que diz aqui não é e ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele e foi lhe dado o que o domínio e o reino para que todos os povos nações e línguas o servissem o seu domínio é um domínio eterno que não passará queridos aqui no capítulo no capítulo 7 no capítulo 7 e o verso 26 diz assim depois dos 1260 anos porque o verso 25 fala dos 1260 anos Daniel 7 25 os 1260 anos terminaram em 1798 correto? agora vejam o verso 6 é 26 mas o juízo estabelecer-se-á não fala de juízo antes de 1798 fala da supremacia papal de 538 a 1798 1260 anos e então fala virá o juízo a profecia deixa muito claro que o juízo celestial viria depois de 1798 e o verso 26 continua dizendo mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio domínio de quem? do chifre pequeno quem é o chifre pequeno? poder papal ele vai perder o domínio porque Jesus Cristo é o vencedor tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim queridos aqui em Daniel capítulo 7 verso 26 diz que o juízo viria depois de 1798 no capítulo 8 verso 14 diz que o juízo viria em 1844 específico ano agora voltando para apocalipse capítulo 4 apocalipse capítulo 4 Deus agora mostra para o povo do juízo porque você não é povo de Éfeso você não é povo de Esmina você não é povo de Filadélfia você é povo de Laodiceia nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia então nós somos povo do juízo e nós temos que entender o juízo se não entendermos o juízo não vamos poder dar a mensagem e aqui para nós o povo do juízo Deus mostrou uma porta aberta apocalipse 4 verso 1 depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse sobe aqui e mostrartei as coisas que depois destas devem acontecer Deus está dizendo o que eu vou mostrar para você João e para a igreja de Laodiceia não é o que aconteceu antes de Laodiceia não é o que aconteceu em Éfeso não é o que aconteceu em Esmirna ou Pérgamo ou Sardes ou Filadélfia eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer depois destas coisas é a sequência há pessoas que perguntam pastor Samuel onde é que está a sequência eu nem vou responder nem vou responder porque o português fala por si mesmo irmãos depois destas coisas eu vou mostrar para você o que vai acontecer depois destas coisas ele tinha acabado de falar das igrejas é a sequência e queridos e o que é que João viu no verso 2 viu um trono posto no céu verso 2 capítulo 4 verso 2 e no verso 4 o trono tinha mais 24 tronos 24 tronos então quantos tronos tem no Santíssimo do Santuário Celestial 25 tronos porque tem o trono do Pai é uma corte queridos quem já entrou numa corte sabe que é uma coisa solene mas a corte celestial é muito mais solene é um trono cercado por 24 tronos agora queridos assentado no trono está o Pai com um livro selado com sete selos é o livro do juízo é o livro que será aberto no juízo porque diz respeito a reivindicação do caráter do Pai diz respeito as acusações que foram levantadas por Satanás contra o Pai contra a lei do Pai e estas acusações precisam ser desfeitas precisam ser respondidas em corte em corte Deus marcou o dia da corte porque as acusações de Satanás não foram acusações somente para os anjos mas para todos os mundos habitados criados por Deus e que nunca pecaram eles também sabem das acusações feitas contra Deus o Pai por isso o juízo celestial é um juízo universal para todas as galáxias para todos os seres as acusações contra o Pai precisam ser respondidas em corte e quem responde não é o Pai é o Filho que morreu e que venceu para poder abrir o livro diz aqui o capítulo 5 verso 5 e disseram-lhe não chore e o ancião disse para João não chores verso 5 capítulo 5 verso 5 eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir venceu para poder abrir se Jesus não tivesse vencido ele não teria autoridade para abrir o livro não teria autoridade para ser juiz no tribunal do céu mas ele venceu louvado seja Deus aleluia por isso ele pôde abrir o livro pôde porque ele já abriu ele não vai abrir ele já abriu em 1844 no Santíssimo do Santório Celestial ele começou a abrir o primeiro selo e o segundo selo e agora queridos no capítulo 6 o capítulo 6 está aqui o processo do juízo celestial como se processa o juízo celestial o primeiro selo é aberto e aparece um cavalo branco o segundo selo é aberto e aparece um cavalo vermelho o terceiro selo é aberto e aparece um cavalo preto o quarto selo é aberto e aparece um cavalo amarelo e o quinto selo é aberto e aparece um cavalo Não tem mais cavalo Se são sete cerdas, deveriam ser sete cavalos? Não, são quatro cavalos Por que quatro? Porque o número quatro na Bíblia representa os quatro espíritos do céu Norte, sul, leste, oeste Os quatro anjos que estão segurando os quatro ventos É norte, sul, leste, oeste Sempre o quatro se refere a um evento mundial Por que tem quatro cavalos? Porque o julgamento envolve todos os habitantes da terra Adventistas, católicos, budistas, hinduístas, islamistas Ateus, todos são envolvidos no juízo Para ver quem se salvará e quem se perderá O juízo envolve os quatro cantos da terra Por isso diz aqui, queridos Quatro é definido lá em Zacarias capítulo 6 Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 6 Lá diz para você por que são quatro Zacarias 6 Aqui nós lemos Capítulo 6 e o verso 2 3, 4 e 5 e 6 Diz aí, vamos ler No primeiro carro eram cavalos vermelhos E no segundo carro cavalos pretos E no terceiro carro cavalos brancos E no quarto carro cavalos grisários E respondi, disse ao anjo que falava comigo O que é isso senhor meu? Zacarias não entendeu Por que quatro cavalos? E o anjo respondeu e me disse Estes são os quatro ventos do céu Quatro ventos do céu eu entendo como sendo Norte, Sul, Leste, Oeste Então o número quatro Fala que o juízo celestial é mundial Deus não está julgando um povinho Deus não está julgando uma igreja Deus está julgando o planeta É o tribunal de Deus E agora, por que cavalo? Por que Deus usa cavalo e não usa elefante? Não é? Por que Deus não fala que são Quatro elefantes Por que Deus usa cavalo? O que significa, queridos? Na palavra de Deus O cavalo Abra sua bíblia em Zacarias capítulo 10 Zacarias capítulo 10 e o verso 3 Lembre-se que Zacarias é o profeta Da restauração do templo O que é que Deus faria em 1844? Restauraria o templo celestial Estava lançado por terra Durante toda a Idade Média O santuário celestial Foi a verdade lançada por terra Fez isto e prosperou O papado lançou a verdade do santuário celestial por terra Fez isto e prosperou Diz lá em Daniel capítulo 8 Versos 12, 13 Mas queridos Agora vem a restauração do templo celestial E quem ajuda você a entender É o profeta da restauração do templo Que é Zacarias E o profeta Zacarias diz que cavalo é o que? Vamos ler Zacarias 10, verso 3 Contra os pastores Se acendeu a minha ira E castigarei os bodes Cuidado os pastores É mais fácil se salvar um pastor do que uma ovelha? Hein? É mais difícil um pastor se salvar É mais difícil Porque a tolerância de Deus com o pastor É menor A tolerância de Deus com o povo de Israel Era muito grande Mas com Moisés A tolerância de Deus era assim Curta Com o povo A tolerância de Deus foi grande Mas com Eli Clíneias Não é? Foi uma tolerância ou o que? Pequena Com os ungidos do Senhor A tolerância é pequena Porque eles tem luz E são cobrados pela luz que tem Então aqui diz Olha o verso 3 Contra os pastores Se acendeu a minha ira E castigarei os bodes Os grandões, não é? Os chefes Dos pastores Mas o Senhor dos exércitos Visitará O seu rebanho Deus tem misericórdia com o rebanho Apesar dos pastores Muitas vezes não serem Segundo o coração de Deus Mas O Senhor dos exércitos Visitará o seu Rebanho A casa de Judá E os fará como Um majestoso Cavalo Na peleja A casa de Deus O rebanho de Deus É representado por um cavalo Majestoso Na peleja E quantos cavalos Majestosos Na peleja? Quatro Quatro O cavalo O cavalo branco Representa O povo Remanescente De Deus Deus sempre teve um remanescente Irmãos O remanescente Não é que surgiu agora O remanescente Deus sempre teve um remanescente Na terra Representado pelo cavalo branco E o cavalo vermelho O segundo cavalo Representa o protestantismo Que surgiu Na reforma protestante Clamando Que a salvação Não era pelas obras Como era ensinado Pelo cavalo preto O cavalo preto Ensinava que a salvação Era pelas obras E agora vem Martinho Lutero Com a reforma protestante Mostrando que a salvação É pela fé O justo viverá Pela fé Porém Este protestantismo Perdeu a força Porque Desprezou os mandamentos De Deus Mas dentro do protestantismo Deus tem pessoas sinceras Que vão se salvar Por isso São julgadas Aí vem o cavalo preto Representando A igreja católica Apostólica romana Por que cavalo preto? Porque quando iniciou Era um cavalo branco A igreja católica apostólica Não romana Mas quando surgiu Era um cavalo branco Era uma igreja pura Mas ela se prostituiu No quarto século Se tornou pagã Introduziu O dia de guarda Do paganismo Dia do sol Na cristandade Introduziu A adoração da lua Introduziu A adoração de tamuz Introduziu As heresias Do paganismo Então Ela se tornou Uma igreja apóstata Representada Pelo cavalo preto Mas Deus tem Uma multidão De santos Filhos de Deus Dentro da igreja católica Amém Senhor E que vão se salvar Por isso passam pelo juízo E esta multidão De filhos de Deus Na igreja católica Representada pelo cavalo preto Irmãos Aqui aparece como O vinho Não danifiquei O que? Vamos ler Apocalipse capítulo 6 Vejam aí Capítulo 6 De Apocalipse E o verso 5 Capítulo 6 Verso 5 E havendo aberto Terceiro selo Ouvi dizer Ao terceiro ser vivente Vem e vê E olhei Eis um cavalo preto E o que ele E o que estava sentado Sobre ele Tinha uma balança na mão Vocês já perceberam Que o líder Da igreja católica É aquele que tem A balança na mão E que pretende Julgar a humanidade Mandando pessoas Para o céu Ou para o inferno Ou para o purgatório Ele pretende ser O juiz da terra Mas não O juiz da terra É quem? É Jesus É Jesus Mas o líder Do cavalo preto Acha que ele Tem essa autoridade Para perdoar pecados E mandar pessoas Para o céu Ou para o inferno Mas aqui diz No verso 6 Capítulo 6 Verso 6 E ouvi uma voz No meio dos quatro seres viventes Que dizia Uma medida de trigo Por um dinheiro Escassez espiritual Irmãos Escassez A Bíblia foi tirada Da mão do povo Então houve uma escassez espiritual Escassez da palavra de Deus Uma medida de trigo Por um dinheiro E três medidas de cevada Por um dinheiro E não danifiqueis O azeite e o vinho Não danifiquem o azeite E o vinho Que está lá no cavalo preto Porque são os sinceros Filhos e filhas de Deus Amém Eles vão se salvar Não despreze Os nossos queridos Irmãos católicos Ah, mas ele adora imagens Mas eles adoram imagens Porque foram ensinados Desta forma Ah, mas eles oram Para a Virgem Maria Mas eles foram Eles estão orando Para a Virgem Maria Porque eles foram Ensinados desta forma Mas eles fazem sacrifícios Eles fazem penitências Fazem penitências Porque foram ensinados Como você pode fazer o bem Se você for ensinado A fazer o mal Deus não cobra de você Aquilo que você não sabe Deus só cobra Aquilo que você Sabe Então, queridos O azeite e o vinho Que está lá no cavalo preto Representa Todos os filhos e filhas De Deus sinceros Dentro desta igreja Que se prostituiu Mas eles amam a Deus Esses membros Amam a Deus E eles vão ouvir O chamado de Deus Sai dela Pobo meu Mas onde está o chamado? Somos 20 milhões De adventistas no mundo Quantos estão dizendo Sai dela Pobo meu Quantos estão vivendo A reforma Ensinada por Deus Queridos A igreja adventista Ela Está cheia de membros Que tem Babilônia Dentro da cabeça deles Ao sou da igreja adventista Você é da igreja adventista Mas você Você trouxe a Babilônia Dentro de você Igual o povo de Israel Que ficou lá 70 anos em Babilônia E quando saíram de Babilônia Voltaram para Jerusalém Mas trouxeram Babilônia Com eles Trouxeram a cabala Com eles Trouxeram a adoração Ao Deus de chifres Foi o povo de Israel Que trouxe a cabala De Babilônia Para Jerusalém Anás e Caifás Eram cabalistas Adoradores Do Deus de chifre Por isso Rejeitaram O Messias Vocês acham Que Anás e Caifás Não compreendiam A profecia? Lógico que compreendiam Vocês acham Que Jesus Cristo Eles sabiam Que Jesus deveria nascer Por aquele tempo E que deveria nascer Em Belém Mas queridos Eles tinham compromisso Com o Deus de chifres Que é o Deus da cabala Baphomet Por isso eles disseram Não temos outro rei Senão César Queridos Estar na igreja adventista Mas ter cabeça de Babilônia Não adianta Nada Não adianta nada Você estar aí Celebrando as festas Pagãs E adorando os ídolos Só vou falar isso Não vou falar mais nada Para não complicar mais Queridos O cavalo amarelo O cavalo amarelo O nome dele é inferno É morte Se refere a todas as religiões Não cristãs Budismo Islamismo Hinduísmo Confucionismo Zoroastrismo Todas as religiões Pagãs São representadas Pelo cavalo amarelo E por que que estão aqui no juízo? Porque Deus tem um povo lá dentro também Deus também tem um povo lá dentro Que não concorda com toda aquela idolatria Que não concorda com aquele paganismo O hinduísmo O hinduísmo tem mais de 300 mil deuses O yoga Quem pratica yoga Está adorando Os 300 mil deuses Do hinduísmo Mas Deus tem gente sincera lá dentro Por isso Eles estão aqui no juízo Celestial E agora vem o quinto selo O quinto selo é o selo dos mártires Por que que não existe um cavalo para os mártires? Porque existem mártires no cavalo branco Existem mártires no cavalo vermelho Existem mártires no cavalo preto E mártires no cavalo amarelo Os mártires estão espalhados por todos os grupos religiosos Não é só adventista que é mártir não, irmão Tem muitos católicos que são mortos como mártires O islamismo não pergunta Você é adventista, você é batista ou assembleiano? Não O islã Ele pergunta Você é cristão? Sou Move Não importa se ele é católico, adventista ou batista, irmão Move porque é cristão Morreu como mártir E não são poucos, irmãos Nestes momentos que estamos aqui Ou nestes dias que estamos acampados Já milhares foram mortos de mártires Os jornais não mostram Para você saber quantos mártires estão morrendo cada dia Entra no Google e coloca lá Mártires que estão morrendo diariamente Diariamente Tem um site No Google tem um site Só para a contagem dos mártires São milhares Mas o número dos mártires ainda não Se completou Porque vai se completar quando sair o década dominical A perseguição será mais forte Por isso Os mártires ainda não estão sendo julgados, irmãos Porque não chegou o momento De eles serem julgados Por isso aqui no capítulo 6 Verso 9 em diante Diz assim E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar As almas Dos que foram mortos Por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram E clamavam com grande voz Dizendo Até quando, Senhor? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador Não nos julgas Os mártires estavam vendo Tudo isso aqui é simbólico, não é, irmãos? Porque morto não vê nada O morto não fala nada Mas aqui é simbólico O sangue dos mártires Clamando Todos estão sendo julgados, Senhor Todo o povo teu No cavalo branco No cavalo vermelho No cavalo preto Todo mundo está sendo julgado E nós, os mártires Que demos a vida por Jesus Não nos julgas Até quando? Até quando? Não nos julgas E qual foi a resposta de Deus? Esta é a prova, queridos Que aqui é juízo Porque os próprios mártires estão falando Senhor, não nos julgas Todo mundo está sendo julgado Os selos estão abertos Quatro cavalos apareceram Não tem mais cavalo E nós estamos aqui esquecidos? Esse é o clamor dos mártires E Deus diz o que? Vamos ler o verso 11 E foram dadas a cada um Compridas vestes Brancas E foi lhes dito Que repousassem ainda Um pouco de tempo Até que Eu gosto muito Eu gosto muito dessas expressões Que existem lá em Daniel Capítulo 11 Que existem também aqui no Apocalipse Essa expressão que Deus usa Até que Deus coloca limites Como Deus coloca limites Nas ondas do mar Que elas vêm Com uma ferocidade Como que fosse engolir a cidade inteira Elas vêm e quando chegam na praia Deus coloca o que? Limites Como aqueles demônios que vieram Diante de Jesus Vieram correndo Vociferando Espumejando Como se fossem matar Destruir Jesus E quando chegaram Na frente de Jesus Se ajoelharam E disseram Bem sei quem és O santo de Deus Deus Coloca Limites Deus Deus coloca limites No teu sofrimento Se você está sendo caluniado Disciplinado Se você for removido da igreja Porque assistiu um seminário desse Lembre-se Que Deus coloca limites Vai chegar o momento em que Deus vai dizer Basta Basta Até que se cumpra Até que se cumpra o tempo Determinado O remanescente Sempre foi perseguido O remanescente Não está sendo perseguido Ele sempre foi perseguido Desde sempre Por isso queridos Os mártires Jesus diz para eles Ainda um pouco Repousem um pouco de tempo Até que Também se completasse Se complete O número Dos seus conservos E dos seus irmãos Que haverão de ser mortos Como vocês foram Agora no tempo Do decreto dominical E está muito perto O decreto dominical 14 de maio de 2020 Não é o decreto dominical Mas é o estupim E quando você acende o estupim Você não fica olhando o estupim Quando você acende o estupim Meu irmão Perna para quem tem Corra Então Depois de 14 de maio de 2020 Queridos Acender um estupim Ora vem Senhor Jesus Se eu pudesse acender Esse estupim hoje Eu já acenderia hoje Porque eu quero que o mundo Acabe mesmo Ah o senhor é muito pessimista Negativo Não eu não quero mais o mundo Eu não quero Eu estou aqui forçado Porque Deus quer que eu esteja aqui Mas eu não quero Eu já falei para Deus Eu quero céu Eu quero céu Eu quero céu Queridos Jesus Cristo coloca um limite Mas são poucos que estão gemendo E chorando Pelos pecados Não do mundo Mas pelos pecados Do povo de Deus O que está atrasando A volta de Jesus Irmãos Não é o mundo O que atrasa É a mornidão da igreja É uma mornidão Que não converte em ninguém É um cristianismo Que está pior do que o islamismo Porque pelo menos o islamismo Ora 5 vezes por dia Mas um cristianismo Que nem orar Ora O islamismo É uma religião Errada Que adora Alá E o Alá Não é o Deus da Bíblia Mas eles jejuam Um mês Por ano Um mês Trinta dias Não é um dia de jejum São trinta É o mês do jejum Ramadã Eles comem Antes do sol nascer E só vão comer Depois que o sol Se põe Eles passam Então Doze horas Sem comer Nada Não põe Nada na boca Mas não é um dia São trinta dias Seguidos Ininterruptos Agora queridos Deus traz um povo desse Para a igreja cristã Não vão jejuar mais Não vão mais Orar cinco vezes por dia Para que? Deus quer preparar A igreja Para receber O povo que está lá fora Deus não vai trazer Pessoas Evangélicos Que tem culto Toda noite Os evangélicos Tem culto toda noite Passa pelas igrejas Evangélicas Segunda, terça, quarta, quinta, sexta É direto Culto toda noite Igrejas abertas O dia todo Aí traz para a igreja adventista Aí ele vai ter culto Quarta-feira Tem cinco pessoas na igreja Sábado às nove da manhã Tem cinco pessoas Às onze para o culto Chega o resto É o adventista Só do sétimo dia Mas das onze Das onze Em inglês Em inglês nós falamos É o seven eleven Seven eleven Seven eleven Nos Estados Unidos É uma rede Conveniência Uma loja de conveniência Que tem nos postos de gasolina E essa marca É uma rede muito grande Seven eleven Muitos adventistas São seven eleven Só vêm para a igreja No sétimo dia E às onze horas Porque eleven É onze horas Seven Sétimo Eleven Onze Às onze da manhã Porque Para a escola sabatina Eles também não vêm E se o sermão dura muito Eles também vão embora Queridos Se você traz Este povo Da Assembleia de Deus Da congregação cristã Povo sincero Na congregação cristã No Brasil Gente sincera Irmãos Fiel a Deus Traz para a igreja Morna Eles vão ficar o que? Mornos Então Deus está Conservando este povo Olá Até que venha O decreto dominical Até que venha A sacudidura E que a igreja Seja sacudida E que sai o joio E é o joio que sai O trigo não sai E então Deus vai poder trazer Os sinceros Que estão lá Para que haja um só rebanho E um só pastor Agora queridos No sexto selo Capítulo seis E o verso Doze E havendo aberto Ouvidos dos seus lugares Vocês já viram Vocês já viram isso Acontecer Porque isso aqui É uma sequência É uma sequência De sinais Não A gente viu O sol escurecer Mas E a sequência Não Não foi bem assim Isso aqui Isso aqui Será numa sequência Exatamente Como está aqui Não é isolado Não é um terremoto Isolado Não é um escurecimento Do sol isolado Não é uma chuva De estrelas Isolado Não é um maremoto Que uma ilha lá Foi coberta E deixou de existir Não Todas as ilhas E montes Foram removidos Dos seus lugares Isso não aconteceu Ainda Anunciando a chegada Do juízo Em 1844 Anunciando a chegada Do juízo Em 1844 Houve o terremoto De Lisboa Houve o escurecimento Do sol em 1780 E houve a queda Das estrelas Em 1833 Foi uma Um cumprimento Parcial Desta profecia Porque estava chegando O juízo dos mortos Mas agora Queridos Chega o juízo Dos vivos Agora é o fim Agora o impacto É grande Porque o impacto Naquele tempo Foi quase que nada Por que? 1755 O terremoto de Lisboa 25 Mais de 20 anos Depois 1780 25 anos Não é? É isso? 1755 1780 25 anos Depois O escurecimento Do sol Quem assistiu O terremoto de Lisboa Provavelmente Não assistiu O escurecimento Do sol Porque o terremoto de Lisboa Foi Lisboa Não foi o mundo inteiro E o escurecimento do sol Foi aonde? Nova Inglaterra Ou seja É outro continente E 53 anos depois A queda das estrelas Não no mundo Mas Nos Estados Unidos Portanto Queridos Foi bem espaçado Mas estava anunciando A chegada Do juízo dos mortos Não criou muito impacto Porque Não tem como Impactar Morto Entendemos? E o que estava começando Era o juízo dos mortos Juízo dos mortos E todo mundo Achava que era a volta de Jesus Mas era Um engano Era uma decepção Porque não era a volta de Jesus Mas agora Queridos Deus vai criar Esses sinais Deus vai provocar Esses sinais No céu E na terra De uma forma Muito poderosa Porque é um grande Tremor de terra É um grande Não é um terremoto Num país Não é um terremoto Numa cidade É um grande Tremor E quando a Bíblia Fala grande Põe grande Nisso meu irmão É um grande Tremor De terra Do planeta Terra Não tem Quem não Ficará sabendo Todos ficarão Sabendo Você não precisa Dizer Escuta Você soube Aconteceu um terremoto Não vai precisar Dizer Para ninguém A pessoa fala Escuta Você vem me falar Eu senti Eu senti Ninguém precisa Me avisar Eu sei o que aconteceu E depois Na sequência rápida O escurecimento Do sol E eu acredito Porque Deus trabalha Em ciclos de sete Eu acredito Que serão sete dias De escuridão Plena Escuridão plena Para você Para você Poder pensar Porque o ser humano No escuro Pensa mais Pensa mais Não tem como Se distrair Com celular Com televisão Porque o mundo Vai estar Em destruição O mundo Vai estar Num caos E então Sete dias De trevas E quando chega A noite A noite Você vai saber Só pelo relógio Porque vai estar Tudo escuro Mas você vai saber Chegou a noite Porque a lua Aparece o que? Em sangue A lua em sangue Um dia A lua em sangue Dois dias A lua em sangue Sete dias A lua em sangue E o povo apavorado Porque o povo É medroso Vocês sabem, né irmãos? O povo mais medroso Da terra É o americano Se falar Que ele vai ficar Sem ar-condicionado Uma semana Ele já morre Já morre Se falar para ele Olha, essa semana Você não vai beber Coca-Cola Pronto Já caiu o mundo Para ele Queridos Acostumados Com muito conforto Mas pensem Em sete dias Sem luz Trevas Lua em sangue E de repente O céu desaba O céu desaba Porque uma coisa É você ver Uma estrela caindo Todo mundo aqui Já viu uma estrela caindo É um meteoro caindo Mas pense Em milhões E milhões E bilhões Caindo ao mesmo tempo O céu desabando O povo vai estar O que? Apavorado E perguntando O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? E só O povo Que entende a profecia Tem a resposta É só a Bíblia Que tem a resposta Deus está criando Deus está criando um clima Para que as pessoas Tomem uma decisão Ou ao lado Ou ao lado do selo do Deus vivo Ou ao lado do sinal da besta Deus cria o clima Não é você que cria o clima Deus é que monta o cenário Não é você Não é a televisão É Deus que monta o cenário E aquilo que você pensou Que seria impossível Este evangelho do reino Será pregado em testemunho A todas as tribos Gentes E então virá o fim Mas há dois mil anos Estamos pregando o evangelho E mais da metade do mundo Nunca ouviu falar de Jesus Mais da metade do mundo Nunca teve uma Bíblia na mão E como é que Jesus pode voltar Ah, nós vamos evangelizar o mundo Vamos evangelizar nada, irmãos Não vamos É Deus que monta o cenário E é Deus que cria o clima Para que o evangelho chegue no mundo Uma vez montado este clima Do grande tremor de terra Que abala o mundo E o escurecimento do sol E a lua em sangue E o céu desabando Numa grande chuva de estrelas Ilhas e montes se movendo Dos seus lugares, irmãos Ilhas e montes se movendo Dos seus lugares Sumindo Mudando o mapa Entortando o eixo da terra O povo apavorado E você vai poder abrir a Bíblia e ler Porque este é o sexto selo É o selo do selamento do povo de Deus Com o selo do Deus vivo Há pessoas que pensam Que o selo do Deus vivo Não faz parte do sexto selo Porque está em Apocalipse 7 Irmãos Esqueça os números Porque os números não são da Bíblia Quando a Bíblia foi escrita Não tinha capítulos Portanto Quando você estiver lendo aqui Capítulo 7, verso 1 Lembre-se que pertence ao sexto Selo Vamos ler Capítulo 7, verso 1 Faz parte do sexto selo Depois destas coisas Ou seja Depois do grande tremor De terra Depois do sol Escurecer Depois da lua em Sangue Depois da grande chuva de Estrelas Depois que ilhas e montes Se moverem dos seus lugares E as pessoas E as pessoas apavoradas Pedirem que os céus caiam Que os montes caiam Sobre si Queridos Chegou o momento Do selo Do Deus vivo Ser aplicado Vocês já pararam Para pensar Por que que milhões Vão se converter num dia Se milhões Não estão se convertendo hoje Hoje o islamismo Está crescendo mais Do que o cristianismo Por que que de repente Milhões se convertem num dia Por que Essa não é uma ação sua É uma ação de Deus Deus não vai aplicar O selo do Deus vivo E muito menos Ele não vai aplicar O sinal da besta Em povo ignorante Em povo que não sabe O que está acontecendo Deus tem que Tornar o assunto Consciente Para que as pessoas Façam decisões Inteligentes Ao lado do Santo dia do Senhor Que está nos Dez mandamentos Ou ao lado Do sinal da besta O domingo Como dia santo Como está na encíclica Papau Laudato si O mundo vai ter Que tomar uma decisão Não na ignorância Mas consciente Mas primeiro Deus cria o que? O clima E agora os 144 mil Vocês já chegaram A perguntar Por que que os 144 mil Aparecem pela primeira vez Na Bíblia No sexto selo? Há pessoas que dizem Ah pastor O sexto selo já aconteceu Lá em 1755 1780 Ah é? E por que que os 144 mil Não apareceram lá? E por que que o selo Do Deus vivo Não apareceu lá? O selo do Deus vivo Ainda Não apareceu Irmãos Porque ele vai aparecer Junto com o sinal Da Pesta Os dois vão ser aplicados Simultaneamente E os 144 mil É o remanescente Que ousa pregar Esta mensagem E é formado Os 144 mil São formados Só por pessoas vivas Que não passaram E não passarão Pela morte Então tem que ser No fim mesmo No fim mesmo Não pode ser lá 1780 O sexto selo O contexto Do sexto selo É o juízo Dos vivos E a pregação Para esta multidão Que vai sair de Babilônia Será por 144 mil Vivos Que não morreram E não vão morrer Por que? Porque Jesus estará voltando Estará voltando É o fim do tempo Do fim, queridos Por isso diz aqui O capítulo 7 Verso 1 Depois destas coisas Depois de todos os sinais trágicos Vi quatro anjos Que estavam sobre os quatro cantos da terra Norte, sul, leste Oeste Retendo os quatro ventos da terra Para que nenhum vento Soprasse sobre a terra Nem sobre o mar Nem contra a árvore alguma Quando aconteceram Todos esses sinais Os quatro anjos Que estavam segurando Os quatro ventos Perguntaram É agora? Para soltar? Porque eles viram Tudo acontecendo O céu desabando Ilhas e montes Se movendo dos seus lugares É agora que é para soltar? O que Jesus falou? Não, não, não Ainda não Não chegou a hora De você soltar os quatro ventos ainda Agora é a hora do selamento Ah, bom Ainda bem que Jesus explica, não é? Agora é a hora do selamento Vocês só vão soltar os quatro ventos Depois que eu jogar o incensário Sobre a terra Amém Presta atenção Quatro anjos Que estão segurando os quatro ventos Vocês só vão soltar os quatro ventos E começará uma destruição da terra Quando eu lançar o incensário Sobre a terra No sétimo selo Apocalipse 8, 5 É o sétimo selo Quando eu vou lançar o incensário Sobre a terra E aí vem a destruição De um terço da terra Queridos Isto aqui é sexto selo Isto aqui é juízo celestial Dos vivos Por isso diz aqui o verso 2 Vi outro anjo Subir da banda do sol nascente Que tinha o selo do Deus Vivo Essa expressão O selo do Deus vivo Aparece uma vez na Bíblia E não aparece no primeiro Não aparece lá em 1800 Não, irmãos Aparece No sexto selo No juízo dos vivos Porque chegou a hora do selamento Pessoas estão morrendo hoje Morreram ontem Guardando o domingo Estão salvas, irmãos Ah, pastor Não fala essa heresia Lógico, irmãos Guilherme Miller morreu Guardando o domingo Está salvo Tem um anjo junto A sepultura dele Esperando para saudá-lo Na manhã da ressurreição Martinho Lutero Não guardou o sábado Está salvo João Wesley Nunca guardou o sábado Mas é um homem de Deus Queridos Deus não cobra das pessoas Aquilo que elas não sabem Mas quando O decreto dominical Fora aprovado Então as pessoas Vão ter que fazer Uma decisão inteligente Ao lado do selo do Deus vivo Ou ao lado do sinal Da besta Não antes Deus primeiro esclarece Para depois cobrar Por isso o selo do Deus vivo É anunciado Logo após esses sinais Trágicos Majestosos Fala do selo do selo do selo do Deus vivo Primeiramente o selo do Deus vivo É aplicado na testa De quem Dos 144 mil E depois E depois em quem Capítulo 7 Verso 9 Depois destas coisas Eis aqui uma multidão A qual ninguém podia contar De todas as nações Os primeiros a serem selados Pelo selo do Deus vivo São os 144 mil Porque eles são batizados Pela chuva seródia Do Espírito Santo E eles pregam As três mensagens Angélicas De forma compacta Como se fosse Uma só mensagem Hoje você prega As três mensagens Esfaçadamente Primeira Segunda Terceira Mas neste tempo Nós vamos pregar As três mensagens Em uma só Com força Com impacto Com poder Com a chuva seródia Por isso tem A grande multidão Que ninguém podia contar Que se converte E os 144 mil Mais a grande multidão Que ninguém podia contar Eles passam Pela tribulação A última tribulação A angústia A qual nunca houve Diz aqui o capítulo 7 Estamos lendo O sexto selo Quando as pessoas Não ligam o capítulo 7 Com o sexto selo Elas não entendem Então Entenda que nós estamos lendo O sexto selo Que começa no capítulo 7 Verso 12 E o sexto selo Vai até o capítulo 7 Verso 17 Tudo isso aí É sexto selo Vejam O que É falado agora No capítulo 7 E o verso 13 E um dos anciãos Me falou dizendo Estes que estão vestidos De vestidos brancos Quem são E de onde vieram Quem são estes Vestidos De vestidos brancos Os 144 mil E a grande multidão Que ninguém podia contar As primícias E a Seara Para mim É tão claro isso Irmãos E as pessoas Fazem tanta briga Com isso Tanta polêmica Primícias E Seara Eles passam juntos Pela grande tribulação Como é que a grande multidão Vai passar pela grande tribulação Se não tiverem líderes espirituais Como os 144 mil A grande multidão Terá que aprender Em poucos meses O que nós aprendemos Durante anos Quantos seminários Você assiste Aprendendo Aprendendo Mas os conversos Da hora undécima Eles terão que aprender Em poucos meses O que você levou anos Para aprender E eles terão Pouco tempo Para desaprender Muita coisa Que eles aprenderam Mas quem vai ensiná-los Não os doutores Mas os 144 mil Batizados Pelo Espírito Santo Por isso Eles passam juntos Pela Tribulação Diz aqui O verso 14 Agora E eu disse Senhor Tu sabes E ele me disse Estes são os que vieram Da grande Tribulação E lavaram Os seus vestidos E os branquearam No sangue De Jesus Do corpeiro De Deus Amém Louvado seja Deus Pelo sangue do cordeiro Que nos purifica Do pecado Qualquer pecado Confessado É perdoado Mas pecados Não confessados Não são perdoados Qualquer pecado Não confessado Um mau entendimento Uma palavra Pronunciada Com ira Ou ciúme Ou amágua Ou os ressentimentos Contidos no coração Ou a raiva De alguém Ou o desentendimento Com a sogra Ou com o pai Ou com o filho Ou entre marido E esposa Ou desentendimento Entre você e o seu pastor Irmãos Qualquer desentendimento É pecado Que precisa ser Confessado Confessado O nosso povo Tem que parar De comer carne Com sangue Irmãos Isto é pecado Tem que ser Confessado Nós temos que dizer Senhor Deus Me perdoe Por ter comido Carne com sangue E com gordura É satanás Que se deleita Em que as pessoas Que o adoram Comam sangue Bebam sangue Deus proibiu o sangue Os filhos de Deus Não tem nada a ver Com o sangue Mas satanás Faz as pessoas Comerem sangue Beberem sangue Comerem sangue Com carne E com a gordura Para entupir as veias De todo mundo Queridos Deus quer um povo Santo Deus instituiu A reforma da saúde Não para o antigo testamento Irmãos No antigo testamento Não existia vegetariano Irmãos Porque tinha que comer O cordeiro pascal Se não comesse O cordeiro pascal Não podia ser Do povo de Deus Os sacerdotes Tinham que comer A carne do cordeiro O vegetarianismo Queridos É uma verdade presente Para o povo Que vive na última geração Por isso Deus escolhe Os 144 mil Da última geração Porque eles tem Uma experiência com Deus Que ninguém teve Por isso eles colam Em Jesus Na eternidade Onde estiver Jesus Eles estão lá Onde Jesus for Eles vão juntos Jesus Cristo Ali tem na testa Dos 144 mil O que? O nome do pai E o nome do? Do filho Queridos Que Deus derrame O Espírito Santo Sobre vocês Que vocês Se preparem Para este grande evento E preparem um povo Para este grande evento Prepare a sua família Para este grande evento E que você seja um pregador Deste evangelho eterno De nosso Senhor Jesus Amém? Amém Amém Louvado seja Deus